O Ark é 2G, mas não está respirando uma lama tóxica, as bombas estão funcionando, devemos ser capazes de drenar a barragem Tá, não vai vir aqui dentro? Tem que querer vir Tem que querer vir, querido 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 Espera aí Já ativou a usina Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu não Misture que o jeito Hadido Isso é Vasco Metei uma barreira de torre aqui É um boss Tem que ser alguma coisa ali de dentro Tem que ser alguma coisa ali de dentro Não velho mosquito, você vai comigo Tem que ser alguma coisa ali de dentro 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 Então é isso aí galera Consegui dar e destruir Foi dificinho até Foi dificinho Mas foi divertido até O pior o jogo passar Sim Sim